Estamos de volta com o programa no ar e eu quero dar aquele super recado pra você que adora semi-joias, joias, acessórios, peças de designer, né? Uma peça que só você vai ter uma peça exclusiva Bonalissa Semi Joias, agora com a loja virtual www.bonalissa.com.br Pra você que já gostava das peças da Melissa Louro, agora você pode comprar essas peças através do site com toda a segurança, pagar no cartão de crédito e receber ela na sua casa As peças são maravilhosas, você vai encontrar desde peças pra noivas, anéis, brincos, semi-joias e joias Você só encontra peças maravilhosas no site www.bonalissa.com.br E agora nós vamos falar de música, banda vibe Maurício, prazerza, esse programa no ar hoje tá aqui invadindo o estúdio, o ensaio de vocês pra tá falando da reformulação da banda, né? Conta um pouquinho pra gente que a banda vibe mudou de enorme, mudou o conceito, como é que tá? Bom, o prazer é nosso, obrigado aqui, Fernanda Agora, a gente tava trabalhando, a gente tava trabalhando já junto, essa galera toda aqui com a banda Mantra que a gente tava praticamente fazendo só o repertório dos anos 80 Aí a Mandita veio com a sugestão, vamos modernizar isso aí Aí veio a vertente moderna da música eletrônica, né? Que a gente até intitula como pop dance, que é o gênero musical que a gente tá defendendo agora E o que a gente fez? A gente fez uma mistura Então a gente não pulou pra atualidade A gente vai lá, mistura, toca umas músicas antigas Tem alguns arranjos, tanto dos anos 80, misturado com essas vertentes novas, né? Então a gente também, nós mudamos o nome em função disso Vibe, uma coisa mais vibrante Atual também, né? Assim, tá todo mundo na vibe da banda, né, Amanda? Agora, vamos falar, essa mudança é muito bacana Mas vocês acabam criando um diferencial Porque tanto vocês continuam com os anos 80 Mas também pularam aí pro pop dance O que o pessoal curte ouvir também nas rádios Com certeza A gente continuou fazendo o anos 80 Que é tão legal, tão musical Que a gente gosta tanto E a gente faz as músicas atuais também Uma mistura super interessante Que também atinge todos os públicos, né? Tanto o pessoal mais velho Que gostava dos anos 80 Como o pessoal mais jovem também Que gosta Então a gente consegue atingir públicos diferentes De diversas formas Pra vocês que são músicos, né? Deixar de cantar os anos 80 Que é, acho que, o tempo, a década mais legal do rock Mesmo pra quem curte É, a musicalidade aflorou bastante naquela época Então todas as composições são bem elaboradas São ricas de harmonia e melodia Então a gente, hoje em dia, o eletrônico é mais resumido Então a gente mistura essa coisa Da riqueza com tecnologias Aí faz essa mistura louca aí Amanda, você como mulher, por favor Vamos apresentar todos os meninos E seus respectivos instrumentos musicais Vamos lá Bom, esse aqui é o Claudinho, o Maurício Que toca teclado Danilo BR, no baixo Marcelo Mancha, na bateria Você, Amanda, no vocal E o Maurício, nosso querido amigo Que tá sempre parceirão lá no programa Toca a guitarra aqui, Maurício Maurício que já tem, assim Quantos anos você já tá nesse mercado aí musical? Prefiro não comentar Não vamos entregar a idade? Não, mas tudo bem, bastante tempo A galera, todo mundo de Santos conhece Você já viu você tocando Você é figurinha calimbada mesmo Graças a Deus, continuam na música As cordas continuam vibrando Muito legal Agora, vocês estão com um projeto Onde vocês estão tocando numa casa nova No centro da cidade Assim, muito legal o conceito da casa Fala um pouquinho pra gente, Amanda A gente tá tocando agora nesse bar novo Antonina Bar Que inaugurou agora em julho E a gente toca de 15 em 15 dias aos sábados E também a gente toca no Ponto Zero Que é um projeto acústico Eu, o Maurício e o Claudinho E é super interessante Esse bar novo, Antonina Também é um bar bem abrangente Que tá trazendo novidades Pra tá trazendo pessoas Tanto um pessoal mais velho Não velho Não, um pessoal mais maduro E um pessoal mais jovem também É bem interessante Santos ganhou uma casa nova Eu acho que ali, o centro da cidade Tá na 15 de novembro também É, inclusive Antonina É o nome da rua 15 de novembro Lá, o nome é antigo Verdade, não sabia Então tem essa história, né Por isso o Antonina e tal E, graças a Deus, essa casa Diferente da maioria lá do centro Vai trabalhar com estilo musical variado Porque a maioria tá usando Tá no pagode sertanejo Então é legal ter uma variedade Então é legal ele vir com essa proposta nova São várias bandas que vão estar tocando Ele tem uma agenda bem diferente E a vibe vai estar 15 anualmente lá Isso, aos sábados Dentro da programação musical Nós temos o Max Tocando MPB Temos Music Box O da Rui Nós vamos estar dividindo a noite com a banda Electra Então tem diversos gêneros musicais Então é bem rico na programação A cidade e bandas que a nossa região Já curte, já acompanha Tipo Electra, enfim, da Rui Agora vocês, como a Amanda tava falando Ponto zero Toda essa agenda de vocês, né Porque a cada 15 dias O pessoal quiser acompanhar a agenda de vocês Tem o site, não é isso? Que tem toda a agenda Isso, nós estamos com o endereço www.myspace.com Barra Sem brincadeira, né Vamos lá Barra underline Me abençoou já Barra underline banda vibe E aí lá a gente consegue todas as informações De onde vai estar a banda vibe Onde vai estar tocando Data Isso, tem a nossa agenda Tem um mini-release Tem algumas músicas Alguns vídeos Nós estamos elaborando Alguns vídeos novos agora Que nós fizemos E estamos postando lá em breve Conta uma coisa pra gente, Maurício Vocês têm algum projeto Porque eu sei que vocês Não tocam música própria ainda de vocês Mas existe o projeto A gente pode estar aí já sonhando Com o CD da banda vibe? É, é o seguinte Normalmente quando a gente toca na noite Santista A gente tem o cara como entretenimento Então pra gente tocar os nossos projetos próprios É um pouco complicado, né As pessoas dependem de ouvir bastante na internet Primeiro pra depois estar tocando na noite Mas a gente tem os trabalhos que a gente faz As nossas produções Amanda Estamos lá trabalhando no estúdio Claudio Mauriz Onde a gente grava lá Essas ideias nossas De composições E em breve, se Deus quiser Teremos lá Algumas novidades em breve Então eu vou aproveitar Porque eu escutei Claudio Mauriz Esse nome me é familiar Porque ele está aqui na minha ficha Como teclado Vem comigo, Fábio Claudio Mauriz Você tem um estúdio, é isso? Você é mais do que isso? Você ainda tem um estúdio? Isso Eu tenho um estúdio lá Na Francisco Glicério Há 10 anos já E lá a gente Produz bastante cantores Bandas E às vezes a gente grava um pouco A banda nossa também E a gente produz muita coisa lá O estúdio lá O telefone é 7809-7871 Legal, então quer dizer que a música faz parte mesmo da sua vida 24 horas Porque nem todos os músicos vivem só da música da noite Deixa eu chegar aqui perto do BR Você vive da música só ou você tem outra função? Eu vivo só da música Só que eu leciono contrabaixo particular em três escolas Porque nem todo mundo, não sei se essa é uma realidade Mas nem todo mundo vive da música Tem a música à noite Mas não vive disso, né? Amandinha vive só da música Da sua voz linda Sim, eu só vivo da música mesmo Como, durmo, respiro, música Isso é legal a gente estar falando disso Deixa eu, tô quase derrubando aqui o estúdio Mas fica tranquilo Isso é legal a gente falar Olha aqui, numa banda A galera toda vive da música É, é difícil Mas tu vê que o pessoal aqui já não é São novos e já conquistaram na vida Todo mundo tá Continuar trabalhando com a música Em determinados segmentos O Moncha também trabalha em loja Com música também De equipamentos Eu trabalho com publicidade também Mas eu tô bem ligado à música também Pra mim é uma coisa É que nem eu falo Que as cordas não podem parar de vibrar A vida toda Olha, eu queria parabenizar Eu tô adorando passar aqui a noite com eles No estúdio aqui E a gente Eu não vou deixar de pedir A música de encerramento de vocês Quero parabenizar Sua voz é maravilhosa A banda tá de parabéns Adoro Né? Maurício Mancha, muito obrigada Maurício Você é sempre muito querido Meu, do Augusto Do Programação em Reação Do Programa Noir Tá sempre com a gente Parcerão A gente quer desejar pra você Muito sucesso Que essa vibe continue aí Na vibe mesmo Por muito tempo E que cada vez mais Vocês tenham muito sucesso Aí que bom É um prazer Tá iniciando esse novo projeto Com você Fernanda Que você Foi convidada Especial Pra vir aqui Contar pro público Essa história nova da gente E espero que a gente Vamos estar junto aí Nas próximas Com certeza Agora eu só quero agradecer O Alexandre Aqui do estúdio Auriga Deixar o telefone de contato Aqui pra Porque o espaço é muito bacana Aqui O pessoal filma Clipes aqui Aqui é ótimo de ensaiar É fácil acesso Fácil acesso Alexandre Gente boa pra caramba Então tudo de bom Bandas Anotem o telefone 3 2 2 1 10 41 E também claro Que a gente não vai deixar De dar o contato Não vou dar só do estúdio Vamos dar o contato Da banda Vibe Fala você com a sua voz 97885566 78226740 78226740 Ou claro Pra quem tem rádio Que hoje o mundo Está no rádio No Nextel Fica muito mais fácil Apenas Quem é do clube Muito bem Amanda 125 Asterisco 56622 Ou através do e-mail Do nosso querido amigo Maurício Que é Maurício.Martins Arroba Uol.com.br Passa aí O e-mail Você que tem um bar Bacana aí Que quer levar essa banda Show de bola É só entrar em contato Inclusive As pessoas que quiserem Nos ver Entrem em contato Com a gente A gente faz uma listinha Nos lugares onde a gente toca Tem descontos Aniversários Vamos lá gente Música Banda Vibe Música Música Música